Quem disse aqui no baile que o DJ não ia vir? Olha aí, olha aí, olha ele aí Ele vai socar, 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 vai socar o teu grelinho Ele vai socar, 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 vai socar teu cabacinho Esse é o DJ 20 Olha aí, olha aí, olha aí, olha ele aí Ele vai socar, 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 vai socar o teu grelinho Ele vai socar, socar, socar Vai socar teu cabacinho De PH da serra Ele te come, te come, te come, te come, te come Depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come Depois joga fora Não quer dar uma sentada, bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada, bota a roupa e rala Se brotar aqui na favela, vai sair caixota em chão O outro entrou pela sala, o outro entrou pela janela Os amigos muito loucos, doido pra empurrar nela Então vem pra treta, vem pra sacanagem Avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Depois do colégio, vem no sapatinho Se tudo der se é PH, come teu cozin Se tudo der se é vitim, come teu cozin Se tudo der se é PH, come teu cozin Se tudo der se é vitim, come teu cozin Quem disse aqui no baile que o DJ não ia vir? Quem disse aqui no baile que o DJ não ia vir? Olha aí, olha aí, olha aí, olha ele aí Ele vai socar, 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 socar o teu grelinho Ele vai socar, 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 socar Vai socar teu cozin Esse é o DJ VT Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele vai socar, 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 socar o teu grelinho Ele vai socar, 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 socar Vai socar teu cozin Não quer dar uma sentada, bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada, bota a roupa e rala Se brota aqui na favela, vai sair cachota e chá Outro entrou pela sala, o outro entrou pela janela Os amigo muito louco, doido pra empurrar nela Então vem pra treta, vem pra sacanagem Avisa pra mamãe que hoje tu vai chegar mais tarde Depois do colégio, vem no sapatinho Se tudo desce é PH, come teu cozin Se tudo desce é VITIN, come teu cozin Se tudo desce é PH, come teu cozin Se tudo desce é VITIN, come teu cozin Aí, deixa DJ, pitinho E o que tu pensa, cacete, outro cacete Aí, deixa DJ, vai Pedro Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado